Não existiu na história do mundo nenhuma ditadura, por mais armada que fosse, resistisse à presença do povo na rua. E no Brasil está sendo assim. O povo nas ruas mostrando a sua indignação, com mensalão, com petrolão, com tanta roubalheira que o PT e o seu governo dominaram o país. Por isso, no domingo, vamos às ruas nos mobilizarmos para definitivamente votarmos o impeachment da presidente Dilma.